Sabado, e eu venho chegando com as últimas novidades sobre o ator turco, Jan Yaman, e atriz turca, Demet Özdemir. Cola comigo nesse vídeo, do início até o final, para ficar por dentro sobre as últimas novidades e notícias ligadas a essa dupla. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora então ficar por dentro das últimas novidades dessa dupla. Vamos começar com o ator turco Jan Yaman, que postou novamente em seus stories, suas belas mãos, sempre aí com algumas joias. E o ator turco hoje estará novamente no evento do Quebrando os Muros Tur, na Itália, em Treviso. E eu trago para vocês aqui no canal todos os detalhes, então fiquem ligadinhos. E Demet Özdemir segue apresentando para os seus seguidores algumas fotos, uma mais bonita que a outra. Demet Özdemir adora esse efeito preto e branco em suas fotos. Essas ela postou em seu feed e mais uma em seus stories. Nesse sabadão. Então é isso pessoal, obrigada pela presença de cada um de vocês aqui no canal. Um beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias e novidades. Fui! 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 Obrigado.